Foi como qualquer dia, como amanhã passou depressa, mas eu tinha a promessa que o dia ia chegar. Tanto que eu pedi a Deus pra ter uma companhia, sendo minha alegria, minha fonte, meu querer, foi bem no final da tarde, recebi uma mensagem, quando li era você. Um oi meio que com timidez, depois quando dei por mim, já era tarde, me entreguei de vez. Mas eu sei que tudo não foi acaso, pois Deus tem seus planos, tem seus passos e a promessa, enfim, Ele cumpriu. Quando deu você pra mim, foi sonho realizado, meu eterno paraíso, meu tesouro encontrado, a razão do meu sorriso. É você, meu bem querer, é a minha inspiração, a minha mulher amada, dona do meu coração, minha eterna namorada. É você, meu bem querer, foi Deus quem deu pra mim, mas o que eu mereci. Um oi meio que com timidez, depois quando percebi, já era tarde, me entreguei de vez. Mas eu sei que tudo não foi acaso, pois Deus tem seus planos, tem seus passos e a promessa, enfim, Ele cumpriu. Quando deu você pra mim, foi sonho realizado, meu eterno paraíso, meu tesouro encontrado, a razão do meu sorriso. É você, meu bem querer, é a minha inspiração, a minha mulher amada, dona do meu coração, minha eterna namorada. É você, meu bem querer, foi Deus quem deu pra mim, foi Deus quem deu pra mim, mais do que eu mereci. Não...